É verdade, amore, que embarcamos num passeio que já começa na água. Saímos da praia do Perequê e vamos contornar a ilha sentido leste. Nosso destino final é a Baía de Castelhanos. Mas até chegar lá ainda temos duas paradas. A Praia da Fome é bem pequena e de águas claras, ótima para um mergulho. Aqui já estamos fora do canal de São Sebastião. Não há mais estradas para carros, só de barco mesmo. Como são lugares que o acesso é mais difícil, são lugares que são mais preservados. Por exemplo, essa praia aqui mora quatro ou cinco famílias, só tem duas casas na beira da praia. Praia do Ostaque também, tem pouquíssimas casas, assim como a Praia de Castelhanos. Se estão mais preservados, isso quer dizer que a gente como turista também tem que tomar mais cuidado. Quais são as recomendações, Fabi? Ah, nunca deixar lixo no local, trazer o lixo de volta, porque a coleta seletiva nesses lugares já é um pouquinho mais difícil, né? Na próxima parada, no saco do Ostaque, a gente vê que muita gente não fez a lição de casa. O Ostaque é um lugar muito bonito, de água muito limpa, mas quando a gente desce, vê que tem muito lixo aqui na areia. De onde está vindo esse lixo todo, Fabrício? Bom, Ellen, esse lixo é o lixo que é jogado pelos barcos na praia, né? Barcos de pesca, lanchas, o pessoal que está passando por aí. Essa região aqui é uma região mais abrigada aqui na ilha. Todo o lixo que é jogado no mar lá fora, a correnteza traz esse lixo aqui padrinho. Lixo num lugar com essa água cristalina. É mesmo de doer, viu? Melhor seguir viagem. Minutos depois, chegamos à praia de Castelhanos, a mais extensa de Ilhabela. Quase dois quilômetros de areia que encantaram esse casal português. Gostamos da trilha, do caminho até cá. É um sítio espetacular, é fenomenal. Estamos a gostar. Castelhanos tem quiosques para almoçar e uma ótima vista para ser apreciada. A gente foi até a ilha lá, ranado. Fomos lá, muito bonito. O caminho é difícil, mas o importante é chegar. É uma aventura até chegar aqui, mas quando chega vale muito a pena porque é um lugar muito lindo, muito bonito. A gente veio de barco pela água agora, é hora de voltar, mas vai ser por terra. Pelo tamanho do nosso carro, olha só. Essa estrada não vai ser nada suave. Essa é a estrada de Castelhanos, 22 quilômetros de muito buraco. Só passa carro com tração nas quatro rodas e ainda com motorista experiente. Na época de chuva, as subidas viram desafios quase insuperáveis. Se prepare para pisar na lama. Agora a gente vai subir para ele poder subir. A recompensa é passar pelo Parque Estadual de Gabela, que chegar em pontos com a vista da montanha. A viagem de 22 quilômetros dura duas horas. Depois de muitas subidas e descidas, a gente fica por aqui, porque afinal a cota de aventuras do Planeta Vanguarda em 2010 já terminou. Mas ainda bem que 2011 já está aí, na verdade. Um feliz ano novo para todos e até a sexta que vem. Tchau! Boas festas para você e que 2011 seja especial para todo mundo. Um super beijo! Mua! Mua! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto